Meu bem, drogas não dão tanto prazer Quanto você me deu Desculpa não ter mais a coragem De falar tudo que você Sempre quis ouvir Mas eu nunca quis dizer Mas eu nunca, meu bem Drogas não dão tanto prazer Quanto você me deu Desculpa não ter mais a coragem De falar tudo que você Sempre quis ouvir Mas eu nunca quis dizer Mais quem nunca O sol me acorda Mas um dia eu nem sei qual é A vida enrola E os lençóis da cama Prendendo o teu pé Eu quis saber demais Quis saber demais Jurei não voltar atrás E perdi A chance de viver em paz A chance de viver em paz E perdi A chance de viver em paz A chance de viver em paz Meu bem Sexo, dramas, tudo bem Meu bem Meu bem Drogas, beijos, mais ninguém Meu bem Rock a flor da pele Num doce viajar Meu vício Que sussurra tão gostoso Que ainda vai me matar Meu bem Drogas não dão tanto prazer Quanto você me deu Desculpa não ter mais a coragem De falar tudo que você Sempre quis ouvir Mas eu nunca quis dizer Mais quem nunca O sol me acorda Mas um dia eu nem sei qual é A vida enrola E os lençóis da cama Prendendo o teu pé Eu quis saber demais Quis saber demais Jurei não voltar atrás E perdi A chance de viver em paz A chance de viver em paz E perdi A chance de viver em paz A chance de viver em paz Meu bem Sexo, dramas, tudo bem Meu bem Drogas, beijos, mais ninguém Meu bem Rock a flor da pele Num doce viajar Meu vício Que sussurra tão gostoso Que ainda vai me matar Comunitivo Que ainda vai me matar Eu não tenho Não tenho Drogas, beijos, mais ninguém Eu não tenho 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 Eu não tenho